Nesta semana, o DIEESE divulgou a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo, que ficou estável entre os meses de junho e julho deste ano. Mas o número de desempregados ainda é alto. São quase 2 milhões de trabalhadores sem emprego. Um problema que afeta diretamente a saúde de quem busca trabalho no meio de uma grave crise econômica. No posto de atendimento ao trabalhador no Brás, região central da capital paulista, 200 pessoas por dia vêm à procura de emprego. De janeiro para cá, o número de cadastros dobrou. Márcia é enfermeira e veio em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Está desempregada há 5 anos. Sem trabalhar, você não consegue fazer uma especialização na área. Aí fica cada vez mais difícil, aí vai passando cada vez mais tempo sem emprego, né? De acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o desemprego na região metropolitana de São Paulo ficou estável. A taxa passou de 17,6% em junho para 17,4% em julho. O número de desempregados foi estimado em 1 milhão 953 mil pessoas em julho, 37 mil a menos do que no mês anterior. Flávio está há três meses desempregado. Ele também procurou o posto de atendimento ao trabalhador. Eu trabalhei dez meses, não consegui pegar o seguro-desemprego, porque agora é só depois de um ano. E a gente, né, estou três meses procurando serviço, não consigo achar. E essa é uma área que nunca vi, nunca passei por isso, nunca fiquei tanto tempo assim parado procurando, né? Mas o desemprego não afeta somente a parte financeira de quem foi cortado do trabalho. Especialistas afirmam que o que também pode estar em jogo é a saúde de quem está buscando uma recolocação no mercado. Uma situação que não se pode menosprezar. O professor da Unicamp, José Roberto Eloani, desenvolve pesquisas de gestão, saúde e trabalho. E se diz preocupado. Para ele, as crises financeiras estão associadas ao aumento de doenças, como a depressão. Eu tenho a minha imagem pessoal e, para mim, grudada. Grudada o quê? Na imagem profissional. Então, o insucesso ou a dispensa de trabalho faz com que eu me sinta o quê? Um nada, uma coisa. Puxo o meu tapete? Não, tiro o meu chão. Ele está com um problema na sua cognição, ele está com um problema na sua memória, ele está inseguro, ele não tem mais uma identidade forte ou robustecida e ele se sai mal em todos os processos seletivos. Buscar ajuda de profissionais pode fazer toda a diferença. Não assumir essa culpa e pensar positivamente que, tal como houve essa mudança, poderá vir uma outra mudança que ele possa se encaixar, é o primeiro passo. Caso contrário, o sentimento de culpa aumenta, a depressão aumenta e ele vai ficar, como tantos brasileiros, marginalizado. E pior, doente.